Toda renda variável, vocês sabem que tem risco, então aplicar em fundos de rendas variáveis ou em ações, nós sabemos dos riscos que tem, basta você lembrar o que aconteceu com o Nubank recentemente, quando o Nubank lançou o seu IPO, o Nubank, todo mundo foi lá investir o dinheiro no Nubank, 50 milhões, 50 mil reais, 100 mil reais, falando que o Nubank, jamais, eu ouvi comentários falando que, imagina o Nubank, tem um monte de investidores poderosos ali, você acha que vai afundar as ações do Nubank? Basta você pegar quanto que pagou 11 reais no lançamento, se eu não me engano, e hoje é 3 reais, 2 e pouquinho. E vamos lá então, me perguntaram ontem, para que eu falasse sobre, aí depois tem uma outra novidade do Dragon Pass, mas eu falo depois para vocês. Me perguntaram ontem sobre a situação referente a Eletrobras, que está sendo privatizada e o que eu achava sobre isso, e ontem eu falei, olha, uma que eu não faço live desse tipo, porque geralmente vai envolver política, né, e de problemas eu já tenho demais, então eu trazer política para o canal é outro problema, né, eu fujo disso. Apesar que já falei para vocês, nós não podemos escorrer do que está acontecendo, né, nós temos que nos posicionar, mas no momento certo, né, também ensinar a gente fazer besteira aí. E aí nós fomos, eu inclusive sou um pequeno investidor em renda variável, porque meu perfil não é esse, tá. E aí me perguntaram, o que eu achava da Eletrobras, do risco, né, que era fazer investimentos, a FMP. FMPs, porque nós já temos hoje 24 ou mais, né, toda renda variável, vocês sabem que tem risco, né, então aplicar em fundos de rendas variáveis ou em ações, né, nós sabemos dos riscos que tem, tá. Então, basta você lembrar o que aconteceu com o Nubank recentemente, quando o Nubank lançou o seu IPO, o Nubank, todo mundo foi lá investir o dinheiro no Nubank, 50 milhões, 50 mil reais, 100 mil reais, falando que o Nubank, jamais, eu ouvi comentários falando que, imagina o Nubank, tem um monte de investidores poderosos ali, você acha que vai afundar as ações do Nubank? Basta você pegar quanto que pagou 11 reais no lançamento, se eu não me engano, e hoje é 3 reais, 2 e pouquinho, né. Perdeu 60% até agora, desde o seu lançamento. Então, qualquer tipo de investimento em ações, você vai perder ou ganhar. A Petrobras, por exemplo, eu comprei algumas ações pela Sicredi e eu via afundando, afundando, afundando. De repente, o Sicredi, desculpa, a Petrobras explode e ela dá aquele boom, 23%, 30% sobre as ações. Quem tem dinheiro com a Petrobras ganhou dinheiro agora, no meu caso. Eu tava com 1.200 reais no Sicredi e eu com quase 3 mil, né, fiquei, nossa, que maravilha. Então, a gente, a gente tem, no caso, investimentos no canal e as pessoas investem também baseado ao comportamento de cada um. E a Eletrobras é uma empresa de energia e vocês sabem muito bem que 30% aí, eles têm aí de evolução com a energia. Os caras têm dinheiro, eles têm um fundo de reserva muito grande, que dificilmente esses caras vão quebrar. Então, esse medo, ah, vai quebrar, vai falir, esse medo a gente não tem que ter com a gente. Principalmente quem é investidor. E se o seu comportamento é um investidor voltado para o cliente que tem aquele perfil arrojado para investir em renda variável, fundos de ações, na Bolsa de Valores, eu, Leandro, né, eu sempre sou um cara muito mais cauteloso, tá? Então, assim, 25%, se você for aplicar nas ações da FMP, da Eletrobras, tenta variar um pouquinho, não focar 100% nela. Porque se dá um boom para baixo, você não vai perder tanto ou não vai sofrer tanto, né? Coração não vai bater tão forte. Então, é recomendável, se você puxar aí vários especialistas da área, eles falam, nunca se aplica o total que você quer diretamente a um fundo só. E vocês sabem muito bem que está sendo autorizado agora você investir uma parte do seu FGTS junto às FMPs, né? Então, também não é recomendável você tirar 50% das ações que você tem lá do FGTS e aplicar 100% na Eletrobras. Eu faria o quê? Se você tem lá 5 mil reais, 10 mil reais, 50% daria 5 mil, você coloca um pouco, 25%, 30% na Eletrobras e diversifica o restante. Coloca numa LCI, numa LCA, num fundo que paga 180%, né? Então, você diversificar também. E qual é o risco da Eletrobras na privatização? Vocês sabem muito bem que quando os órgãos públicos, no caso, gerenciam uma operação, o que acontece? E quando privatiza, o pessoal de mercado, os investidores, vão pra cima. Então, quando se fala em privatizar a Eletrobras, a gente vê que todo mundo que ele alvorou-se gigantesco do mercado financeiro. Então, vai privatizar. Oba! Todo mundo quer investir um pedacinho pra ganhar um dinheiro, né? E é o que acontece. Quando fala de privatizar, você viu que o boom que deu, né? E tá todo mundo querendo aplicar o dinheirinho na Eletrobras. O mínimo é 200 reais, tá? O valor mínimo é 200. Então, eu não vejo risco, eu, Leandro, como em qualquer outro investimento, existe o risco. Mas eu não vejo risco, no caso, você aplicar uma quantia que vai suprir aquele momento, por exemplo, mil reais, dois mil reais, cinco mil reais, dependendo do montante que você tem. Dez mil, quinze mil, vinte mil, trinta mil. Então, cada perfil é voltado a um tipo de investimentos, né? E aí nós temos algumas empresas que cobram uma taxa de administração, né? Referente a isso também. Então, por exemplo, eu puxei aqui pra vocês verem sobre as empresas que estão aí cobrando taxa de administração em percentual sobre esse fundo. Então, o Deicoval, por exemplo, quem vai investir, o Deicoval tá sendo melhor, 0%. Não estão cobrando nada na FMP da Eletrobras. A Gui de Eletrobras FGTS, 0.15. Safra, Eletrobras, 0.15. BB Eletrobras, 0.20. BB Migração, 0.20. BTG, Caixa, Caixa Migração, Genial, Genial Migração, Itaú Eletrobras, Itaú Eletrobras, FMP, 0.20. Santander, Eletrobras, Santander Migração, XP, XP Migração, 0.20. Olha os piorzinhos aqui, ó. Bradesco, 0.40. Bradesco Migração, 0.40. Alfa, Eletrobras, esse Alfa, que é um banco Alfa, tá? 0.45. BNB, 0.45. BB FIA, ainda não indefinida. 24 aí, por enquanto, né? Até o momento que eu puxei essa tabela, às 18h30. Então, gente, é isso, tá? De novo, vocês podem investir, por exemplo, ao FGTS, 50%. Eu, Leandro, sou mais conservador. Eu não pegaria 50% do FGTS e aplicaria 100% na Eletrobras. De jeito algum, tá? Diversificar os investimentos é uma coisa importantíssima pra quem é investidor, tá? Nós temos aí fundos garantidores de grandes bancos, né? Bancos digitais. Temos investimentos robustos hoje devido à alta da Selic, né? Então, se você puder diversificar um pouquinho, 30% na Eletrobras, 20% numa LCI, 15% em um CDB com 180. Assim, tá? E o dinheiro que você usa no dia a dia, que é aquele dinheiro que você tá sempre usando e tirando da conta corrente, eu não deixaria aplicar de jeito algum. Deixo num CDB que rende 100% CDI, 102, com liquidez diária, pra poder retirar. Tá rendendo, eu tiro e faço o que tem que fazer, tá? É meu fundo de reserva. Tá certo? Tchau.